O mutirão da dengue vai passar em todos os bairros de Pato Branco. Além da limpeza e retirada de entulhos na sede urbana, o objetivo da ação é prevenir e combater o mosquito da dengue. Para ter tempo de separar o que vai para o lixo, os moradores recebem um comunicado da Prefeitura de que o mutirão vai passar em seu bairro. Na verdade, essa comunicação que os agentes de DIMIA entregam aos moradores já comunica qual é o dia que a Prefeitura vai passar. E comunica também que a população aproveita essa oportunidade. E aqui eu quero fazer um pedido especial a todos os bairros, não só o São Vicente, o Industrial, mas aqueles que recebem a comunicação, que aproveitem a oportunidade. Retirem seus entulhos, vão estar ajudando a eles, que não precisam pagar nada para retirar os entulhos e vai estar ajudando a saúde. Nos bairros Gralha Azul e São Vicente, a limpeza já foi concluída. O próximo bairro a receber o serviço é o Industrial. A ação é realizada todos os anos e ao longo do tempo a quantidade de entulhos recolhidos tem aumentado. Os nossos bairros de Pato Branco, teve bairro aí que ano passado, nós tiramos 90 cargas de entulho. Isso é uma quantia exageradamente grande, mas não quer dizer que todos os bairros tenham. E eu fico feliz quando a população tira o entulho. Nós dá trabalho? Claro que dá. Mas nós dá alegria que a população entendeu que precisa retirar os seus entulhos e colocar na calçada a prefeitura para recolher. Ao realizar a retirada, os servidores públicos constatam a quantidade de itens descartados. Desde geladeira, vaso sanitário, pia de banheiro e guarda-roupa. Guarda-roupa é o que mais tem. É uma loucura de tanto guarda-roupa que o pessoal troca e joga na calçada. E às vezes joga nos containers e nos containers não é recomendado. Porque o container, se você jogar dentro, vai acabar furando o container e também quebrando a tampa e daqui a pouco não tem mais utilidade. E um container custa mais de R$ 3 mil. Então, para nós é importante que nessa hora a população faça o que está fazendo. Traga para a rua tudo aquilo que achar que deve descartar dentro de casa. Então, vamos lá.